Fala pessoal, sou o Sheik e vamos para mais um vídeo aqui de estudos no mini índice e no dólar. Quem não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe seu like, estudem os materiais gratuitos no grupo, a gente tem um grupo de estudos, você entra nesse grupo de estudos, você consegue ter acesso ao material gratuito, esse material é muito importante, é selecionado e você não gasta nada para usar esse material aí. Tá bom? É só chegar lá e estudar. Aqui as playlists, tem uma playlist que eu vou deixar na descrição desse vídeo, para você que está chegando aí agora, e para a galera que gosta de pular etapas, porque tem uma galera que só quer dinheiro, tem que tomar cuidado. Essa galera que pula etapas aí, cara, assista esses vídeos, mas tem que estar inscrito no canal, então inscreva-se no canal e assista esses vídeos aí, tá bom? Só vai aparecer para os inscritos, os membros aí. O que a gente teve hoje no mini índice? O mercado abriu rompido, tá? Após ele voltar desse ponto aqui, era só venda, tá? Após esse ponto aqui, era só venda, a gente teve essa entrada, teve um alvo aqui, ou parcial, tá? Para quem tem conta pequena, a gente já tira o cara do mercado aqui já, tá? Ou o cara que já tem uma graninha ali, já faz um parcial aqui, tá bom? O que temos em seguida, é um mercado que chegou num suporte, alcançou um suporte aqui, e já deu o nosso alvo principal. Aqui também a gente já tenta tirar, e a galera que isso foi em 50 minutos de mercado, tá? Isso aqui foi até, aliás, foi em uma hora, depois do Dow Jones, a hora que ele caiu aqui, né? Foi em 10h30, 10h40, já estava dando esses pontos aqui, tá? Há dúvidas, há dúvidas em relação a esse movimento aqui, tá? Porque aqui ele poderia chegar aqui, testar, e voltar a buscar uma alta, tá? Poderia voltar a buscar uma alta e tudo mais, mas o mercado resolveu cair para dentro do range, e a gente veio com ele. Aqui se trata de uma grande região de consolidação, tá? E tira muitas pessoas pela demora e pelo mercado, o tipo de mercado aqui tira demais, as pessoas de conta pequena, é muito perigoso, há uma operação nesses pontos, se você não pegar nos melhores pontos do mercado. Se você passou, se pegou aqui, pegou em outro lugar, por exemplo, se eu quero comprar, se você comprou aqui, estopou aqui, acabou a sua operação, se estopou baratinho, acabou a sua operação, tá? Então assim, você tem que tomar muito cuidado para fazer um tipo de trade desse, tá? Muito cuidado para fazer um tipo de trade nessa situação aqui, porque ele pode voltar a fazer o pullback nesse ponto aqui, novamente, e voltar a cair de novo. A gente, se ele romper, ele estava rompendo forte, por estar dentro da consolidação, então é muito difícil para o iniciante. O iniciante sofre, o iniciante tem muita pressa, a gente percebe, como a gente lida com muitos iniciantes, a gente percebe muita pressa, é muita agonia, o iniciante tem muita agonia para ver o dinheiro, só que aí acaba sempre fazendo o trade contrário, o trade errado. Aqui, por exemplo, no horário do almoço, a gente tinha um trade com entradas aqui, para tentar buscar um alvo, um parcial aqui, buscar um alvo aqui. O trade só foi até metade do, até praticamente a metade do alvo. Entrou aqui, testou, não foi mais, a partir desse ponto aqui, estopa a operação, a partir desse ponto você estopa a operação, ou a gente tinha um stop aqui. Quem quisesse segurar o trade até buscar alvo, se ele desce alvo, porque aqui a gente tem um suporte forte. A partir do momento que ele rompe aqui, ele segue a tendência, ele segue a tendência. E rompendo essa linha aqui, a gente tem alvo aqui embaixo. De acordo com o estudo, está bem definido também, o estudo de ontem. Está bem definido nesses pontos. E não foi diferente aqui, o que aconteceu, a gente estava esperando esse ponto. Alguns já vendiram aqui desde cima, outros fizeram a compra, não saíram, não fizeram parcial, tomaram o stop aqui, outros tomaram o stop no 0x0, e entraram o vendido. Entrou o vendido, o stop que, algum stop que tomou aqui, recuperou todo nesse rompimento. Também é muito difícil segurar as pessoas no rompimento. As pessoas tendem, após umas barras grandes dessas, a querer comprar, ou querer achar onde termina o movimento. E, na verdade, a gente segue a tendência até os próximos pontos importantes. Se ele passou desse ponto aqui, a gente tenta buscar esse ponto aqui, até ele chegar aqui, aí a gente vai encontrar dificuldade aqui, em relação a esse ponto, a gente vai encontrar dificuldade, porque ele chegou na metade, voltou a testar e depois veio buscar o ponto aqui. Também muito tranquilo para quem já conhece o mercado, mas para quem não conhece e quer operar em qualquer lugar, é muito difícil esse tipo de mercado, por se tratar de estar dando uma consolidação. Quando o pessoal entra no EAD, a gente pede esse pessoal, assistam os vídeos X, Y, assiste lá, tem vários vídeos principais, que é para você ter o mínimo de entendimento para você ir para o mercado. As pessoas, elas querem dinheiro, o entendimento é de menos. Até para você entender uma operação dessa, que você só deveria entrar só aqui, só aqui, ou só aqui, ou fazer uma compra aqui e sair no 0 a 0, ou fazer um parcial e sair no 0 e vender aqui, até para isso tem que ter muito entendimento. Tem que ter muita paciência para fazer o trade. Não é em qualquer lugar que você faz trade. Se você for procurar trade em qualquer lugar, você pode sair de um prejuízo muito grande. Então tem que tomar muito cuidado na hora de estar fazendo os trades. Quem não é do EAD, quem não é do EAD e está chegando novo, termine de assistir os vídeos, dá tempo de você estudar, aprender, entender o que a gente está falando. Daí você começa nas próximas semanas, você começa a fazer as metas do EAD. Não é a metinha que vocês têm na cabeça, a gente tem a meta fixa. A gente quer a meta maior mesmo. Por quê? Porque se você não fazer a meta, se forçar a fazer uma meta, você vai estar sempre naquela coisinha, fazendo do jeitinho seu, querendo fazer trade em qualquer lugar que não tem. A gente tem que entender, a gente não pode fazer trade em qualquer lugar. A gente aumenta demais o nosso risco, principalmente quem tem conta pequena. Então tem que entender muito isso aí. Isso aí iniciante às vezes passa batido nos pontos cruciais do mercado. O que temos amanhã? O mercado pode vir testar esse ponto aqui, trabalhar aqui, buscar esse fundo, voltar aqui. Ele pode bater nesse ponto aqui, abrir nesse ponto aqui já, trabalhar aqui e voltar rápido nesse ponto aqui. ou se ele trabalhar aqui e não voltar a passar nesse ponto nem nesse ponto aqui mais e não dar a nossa entrada de compra aqui, rompimento de tendência, compras aqui para vir buscar esses pontos novamente, a gente segue para buscar esses fundos aqui. Aí vamos com ele. Tá bom? Então, basicamente é só isso aí, até ele sair dessa consolidação aqui, tá? Sempre quando ele chega aqui nesse expondo, ele pode voltar forte, tá, pessoal? Ele pode voltar bem forte aqui. Aí a gente vai estar atento a essa situação aqui. Tá bom? E vamos dar uma olhada no dólar. No dólar aqui, pessoal, mesma coisa, só uma venda hoje, ele deu a entrada do bad boy, a partir do momento que ele deu a entrada longa do bad boy, olha, confirmação, a gente pegou um alvo, dois alvos e ele voltou no zero, tá? Ele voltou no ponto de entrada do bad boy. Então, a gente pegou dois pontos, né? Dois alvos dele e pegou mais um alvo subindo, tá? Quem segurou aqui pegou até o final, tá? Poderia vir aqui e romper esse fundo, não rompeu esse fundo, rompeu o topo, tá? E confirmou, a partir desse momento que ele já confirmou a alta. Tá? E a gente vem com ele. Aqui já fica bagunçado no final do dia, se você não ia conseguir operar, tá? E aqui foi simples, a abertura aqui foi simples, não tem onde entrar, entrou no ponto ali, qualquer outro ponto que você vai ficar entrando assim, já fica mais difícil de você operacionalizar, tá? Então, a gente tem que evitar entrar em qualquer lugar aí, pra não perder dinheiro, tá, pessoal? Então, era só uma entrada, alvos longos, deu bastante de resultados isso aqui, tá? Deu bastante resultados isso aqui, deu duas entradas, uma deu 34, mas deu 66 pontos, quem segurou toda, e deu duas de 32, e 34 e 32 pontos ali, pra gente fazer. Depois que pegou a compra, né? Muitas das pessoas batem meta e já param um dia. Tem algumas pessoas que ainda tem o vício de fazer e ficar continuando, operando, operando, achando trade, operando, sem parar. O gerenciamento, o planejamento é justamente feito pra você, que tá nessa, não consegue passar dessa fase. Então, você faz isso aí, pra você passar dessa fase. Ganhou? Perdeu no limite do dia? Ganhou no dia? Tranquilo. No dia bom, um dia que tá muito bom, que não é o caso do dia que tem hoje, mas um dia muito bom, você vai fazer metas muito tranquilo. E no dia difícil, você às vezes toma o seu estopinho, para um pouquinho, porque o lance é o quê? É um mês. A hora que você ficar um mês positivo, as coisas vão mudar pra vocês. Tá bom? O que a gente vai ter pro dólar aí amanhã? Pro dólar amanhã é o seguinte aqui, ele pode vir testar aqui novamente, volta a testar aqui novamente, e vir no fundo aqui, algo nesse sentido aqui, ou ele pode abrir aqui, testar esse ponto, lateralizar aqui, romper aqui, vir buscar a alta aqui, novamente. rompeu esse fundo, vamos ficar atentos aqui, ao rompimento desse fundo, buscar esse ponto, trabalhar pra baixo, ou trabalhar direto pra baixo aqui. Só atenção a esse fundo aqui, e ele rompendo esse topo, ele ainda não rompeu o ponto principal, então ele pode testar aqui, e ainda continuar descendo. Então, a gente vai ficar muito atento a isso aí. tá? Deu aquela, a gente tem um trade aqui, que a gente, eu apaguei aqui, né? Era uma venda aqui, com o alvo aqui, né? Então ele, não, aliás, o alvo era aqui, ele deu o alvo, e subiu, tá? Era esse trade aqui de sexta-feira, tá? Então foi bem legal aí, que o pessoal observou, que ele deu o trade inteiro de sexta-feira, que eu já apaguei aqui, daqui aqui, acabou, e depois ele lateralizou. Tá? É assim que é, ele deu a continuidade da queda de sexta. Tá bom? Então aí, a gente vai observar só isso aqui, tá pessoal? Só vamos, é, vamos observar se ele continua, se ele fica consolidado, e volta a fazer uma reversão aqui, ou se ele volta a testar esse ponto aqui, e volta a descer. Observar esses movimentos, e aproveitar, a hora que ele dá a nossa entrada, a hora que ele mostrar a situação, a gente entra no trade, e faz o trade legal. Não existe trade, de qualquer jeito, tá bom? Se não, aumenta muito o seu risco, e você vai só ficar perdendo dinheiro. Outra coisa, não pese a mão, pessoal, não pese a mão. Principalmente quem está chegando do zero aí, novo, no EAD, hoje entrou muita gente no EAD, então assistam os vídeos de gerenciamento, os três últimos vídeos, assistam tudo, antes de ir para a conta, tá? Não vão já direto para o negócio. Tem dias bons, tem dias ruins, vocês vão ter que entender isso aí, durante o mês, para vocês fecharem o mês positivo. Tá bom? Valeu, pessoal, abraço, e até a próxima. Tchau. Tchau.